A temporada 2024 da Fórmula 1 está pegando fogo e teremos o recomeço da temporada após as férias de verão. E dessa vez nós vamos bater um papo não somente sobre o que esperar dessa segunda metade, mas também envolvendo outros assuntos do mundo do automobilismo, com o nosso convidado mais que especial. Pela primeira vez, tenho o prazer, a satisfação de receber Ricardo Molina. Ricardo, um prazerzão te receber aqui no Ressaca. Não somente te receber agora para a gente bater esse papo um pouquinho mais longo, mas como te disse, primeiro de muitos, te falei aqui em off. Tudo bem, Matheus? Cara, não é legal a gente poder participar de um site, de um trabalho que a gente vem acompanhando há um monte de tempo? Acho legal isso aí, eu acompanho o Ressaca há um tempão. Não, cara, eu fico muito honrado por isso, fico muito feliz mesmo. Uma pessoa do seu calibre assistindo o Ressaca, eu fico muito feliz, até porque a gente sabe que críticas sempre acontecem, claro, independentemente da área ou de quem for, mas é legal porque eu acho que é um reconhecimento de uma seriedade de um trabalho que é apenas de um fã. Mas enfim, eu não estou aqui para ficar rasgando seda, muito menos para mim mesmo. Eu quero aproveitar a sua presença aqui e já começar com o óbvio, aquele óbvio que a gente já está acostumado nesse período, que é o seguinte, Molina. Ou melhor, não vou nem começar pelo óbvio. Já quero te lançar uma pergunta aqui para puxar de cabeça. Você tem aí um... Consegue puxar de cabeça uma última vez que se lembra da Fórmula 1T? Três equipes com chances reais de vitórias por várias corridas consecutivas? É difícil. Se você for puxar aí de muito tempo, eu vou lembrar aí da década de 90, 2000, mas não consigo precisar o ano. O fato é que não são só três equipes disputando a primazia ou disputando a chance de largar na frente e de ganhar a corrida. É que as forças estão mudando. A gente entrou nas férias, a Red Bull não se encontra, Agora, parece que o papaizinho, a Adrian Newey, quando saiu, deixou a casa uma bagunça, ninguém mais acha a lista telefônica, as contas para pagar. Ninguém está se achando naquele lugar. E a Mercedes, pouco a pouco, método teutônico, método alemão. Aos pouquinhos, foi chegando, acertou a casa e conseguiu estabilizar o conceito. E a McLaren, a gente sabe que vem trabalhando numa mudança de filosofia, que é o tripé de três grandes especialistas, não está tudo na mão de uma pessoa só. O que é difícil de coordenar, porque você imagina, se colocar um gênio na garrafa, já fica apertado? Imagina três gênios. Quem é que controla esses caras? E esse é um ponto importante, porque o gerenciamento de uma equipe passa por um líder capaz, querendo ou não. Eu não me esqueço de uma entrevista do Toto Wolff, naquele período de domínio da Mercedes. Essa entrevista deve ter sido em 18, 19, algo assim. Ele fala o seguinte, eu não sou especialista em nenhuma área aqui, mas eu sei fazer os setores conversarem. Eu sei fazer todo mundo conversar para andar rumo ao mesmo objetivo. E talvez seja isso que está rolando ali na McLaren, seja com o Stella, seja até mesmo com o Zac Brown, que é o CEO, né? É a diferença, eu sempre falo isso, porque eu passei por duas montadoras, passei por empresas grandes, empresas pequenas, fiz consultoria, toquei empresa, tenho a minha empresa. Então, eu sempre falo o seguinte, é a diferença fundamental entre chefe e líder. O chefe, ele tem o poder de mandar. O líder, ele tem a sensatez de conduzir. O cara tem que motivar quando é necessário. Ele tem que conter, tem que frear, mas sempre respeitando as individualidades e essa fogueira de vaidades na Fórmula 1 é enorme. E o cara tem que lidar com isso ponto a ponto. Ainda mais vindo de um período de baixa, onde a Mercedes criou ali dois carros absolutamente desastrosos. Teve que mexer em peças-chave ali, teve que trazer um cara das antigas, né? Mas conseguiu motivar todo mundo, né? E ainda mais numa situação que está perdendo a sua principal estrela. Então, eu acho que a obra-prima do Toto Wolff está sendo agora. Como trazer uma equipe que foi dominante, que estava no meio do grid, às vezes para baixo, de novo as posições de destaque. Sim, McLaren e Mercedes são as duas equipes que mais surpreenderam no desenvolvimento até o momento, né? A McLaren, desde o ano passado, na verdade, né, Molina? Ela deu um salto no ano passado de coisa de um segundo aí, em ritmo de corrida, saindo daquele meio de pelotão até brigar por pódios com frequência, mais para o final da temporada. E ela repetiu a dose agora em 2024. E a Mercedes finalmente se encontrando com a volta do James Ellison, né? Como você citou. Trazendo um cara que estava ali aposentado, entre aspas, né? Estava em outras atividades. Foi promovido a poltrona da sala. É, aí o cara voltou para salvar a equipe numa segunda parte de temporada que promete ser animadíssima, né? A gente tem também, até falei sobre isso no vídeo aqui, que a Ferrari deve ter uma boa atualização já para o Grande Prêmio da Holanda. A Ferrari, inclusive, se a gente for parar para pensar, a Ferrari, ela conseguiu sair de segunda força no início da temporada, para a quarta força nesse período agora de férias. E a gente até brinca, né? Que parece que a cada atualização o carro desatualiza, né? Ele fica pior. E assim, você tem essa impressão também, Molina? Ou você acha que o problema da Ferrari, o buraco é mais embaixo ali? O problema da Ferrari é cultural. A gente vai pesquisando na história da Ferrari, quando que ela foi bem sucedida? Quando ela deixou de ser um pouco italiana. A minha mulher vai me arrebentar quando ela ver isso aqui. quando ela ouvir isso aqui, porque a Alessandra Rizzi é italiana até a última gota de sangue. Mas é verdade. Lembra da história do Steve Nichols? Quando ele foi para a Ferrari, ganhou a carta branca e depois entregou de volta, três meses depois, porque não conseguiu fazer nada. John Barnard levou o escritório para a Inglaterra para poder trabalhar, porque ali, naquele cassino, ele não conseguia fazer nada também. Agora, no tempo de Rory Byrne e Ross Brown, que a coisa deixou um pouco de ser italiana, que aqueles caras tocavam a equipe, aí a coisa ia. O problema do italiano é o seguinte. O italiano, quando dá para ser genial, é difícil de você superar. Por exemplo, o Martinelli, que fazia os motores na época do Schumacher. O cara era absolutamente genial, mas deixava ele ali no canto, trabalhando, e não mexia com o sistema de trabalho dele, que nem sempre era bem organizado. Agora, o italiano também tem um ego tremendo. Para você fazer várias forças interagirem num plano de ação que não é o deles, é muito difícil você manter essa linha. Então, olha só como a Ferrari melhora, piora, melhora, piora. Falta consistência, falta uma linha mestra de trabalho, que a gente vê na Mercedes, sempre viu. Mesmo no W3 e no W14, eles tinham uma linha mestra, que não deu certo, mas eles insistiram naquela linha mestra até concluírem com provas cabais. Isso aqui não dá certo. Esse negócio de zero pode, esquece. Vamos voltar para uma outra linha. E aí vieram na linha mestra até acertar. Planejamento. Segue o plano. A Ferrari é muito difícil disso acontecer por um longo período de tempo. Por isso que ela está sempre no quase e não chega lá. Então, mais do mesmo. Se a gente pegar os últimos 10 anos, você tem ali o Domenicali à frente da equipe. Isso já lá bem para trás, em 2012, alguma coisa assim, 13 e tal. Aí você vai ter o... Me fugiu o nome dele agora. Arivabene, que depois vai até para Juventus, o time de futebol, Juventus e tudo mais. Imagina o cara que quer gerenciar a equipe para o último time de futebol. Diferente, totalmente. Montezémolo conseguiu. Não é todo mundo que pode ser Montezém. É, assim, aí é a exceção da exceção. Inclusive, aí você tem o Arivabene, depois você tem a entrada do Binotto, e depois o Binotto agora o Frederic, o Fred, que são quatro chefes, num período em que a Mercedes só tem um, a Red Bull só tem um, e a McLaren agora também já está tendo um... Tudo bem, a McLaren teve uma mudança de chefe, e você tem algumas mudanças, principalmente desde que teve a parceria com a Honda em 2015 para cá, né? Algumas mudanças. Mas é um trabalho também que agora está colhendo frutos de estabilidade. A Ferrari sempre pareceu essa bagunça, e foi interessante você falar isso, que ela sempre teve um altos e baixos, e é uma equipe que quando ela sai do seu DNA italiano, aí consegue resultados, porque ela é a equipe mais antiga, mas a Ferrari sempre amargou grandes períodos de jejum, né? Ela sempre teve esse negócio do jejum longo, aí ela vai em placa título, aí jejum longo, vai lá em placa título. Até que a última fase de emplacar título foi com o Schumacher. Depois disso, o último título é Construtores 2008, Pilotos 2007, né? E aí, de lá para cá, é sempre o quase, né? Vice com Alonso duas vezes, vice com Vettel duas vezes também, e Leclerc, se eu não me engano, foi vice também em 2022. Sim. Sempre vice, e não chega. E aí eu fico pensando, será que toda essa história que nós estamos vendo agora, que a gente sabe que os pontos vão se conectando, de Adrian Newey, e o Adrian Newey está sendo falado que pode ir para lá, mas depois falam que ele não quer ir para lá, que ele talvez assine com a Ashton Martin. Será que essa cultura impacta? Você acha que para o estilo do Adrian Newey, que é um cara que hoje em dia ele quer estar mais na dele, quer ficar ali trabalhando mais remotamente e tal, acha que a Ferrari para ele seria uma boa? Porque lá parece ser bagunçado mesmo. O que acontece é que a característica principal da pessoa não muda. Por mais que você vá ficando velho, cara, eu falo isso de cadeira, você vai cansando de bater picareta na pedra. Eu já toquei fábrica de kart, já projetei, já desenhei, já passei por montadora, e aí você vai começando a se cansar, mas a tua característica não muda. O Adrian Newey é centralizador. Tem cara que delega, ele delega pequenos detalhes, mas o conceito do carro está na cabeça dele, está na prancheta dele, não está nem no autocad dele, está na prancheta dele. E chega na Ferrari, tem muito capo, tem o cara de motores, tem o cara de estrutura, tem o cara do dinamômetro, tem o cara... Tem muito cara. Então fica difícil o Adrian Newey, querendo trabalhar remotamente, botar a prancheta ali na casa dele, de vista para as montanhas, não sei o quê, lidar com tudo isso, porque ele vai enviar ordens e não vai ser seguido. E não está mais nessa época. Ele já está se forçando, na minha opinião, eu acho que ele deveria ter parado, porque ele já tem uma fortuna considerável, já tem os seus hobbies ali, os seus carros históricos, e tem aquela famosa vontade de fazer um barco transoceânico para ganhar, nem lembro o nome do campeonato, que já mudou tantas vezes, já foi a America's Cup, já foi um monte de coisa. E ele tem essa ideia, mas há muito tempo. Mas ele topou ficar no meio. Só que a característica dele de tocar o projeto, de enxergar as linhas de fluxo, sem precisar de simulação, isso não vai mudar. E na Ferrari não combina, não tem jeito. Vai cada um para um lado, e a força resultante é que vai levar o conjunto, entendeu? Mas tem uns 4, 5 puxando para o norte, para o sul, leste, oeste, porque é ponto cardeal. Não combina com a Adranil. E é interessante isso aí que você está falando, porque não tem muito tempo que saiu aí que o problema da negociação foi justamente que o Adranil queria centralizar as coisas, queria tomar as decisões, e o Vassour lá, o Vassé, falou, não, isso aí vai ficar comigo, não pode ficar com outro, isso aí é meu, que eu sou chefe. Para você ver como as coisas vão se interligando. A gente, assim, no caso, você já tem um trabalho como jornalista e tal, você tem acesso a muito mais informações que eu e muito mais contatos, mas eu que sou apenas uma pessoa que só abre o site e vai lendo, já desde os 11 anos de idade, eu já consigo pegar essas coisas e já ir juntando os pontos. E vendo, olha só, o cara que está aqui há mais tempo, Molina falando tal coisa, encaixa justamente com o que saiu há uma semana e meia, duas semanas atrás, sobre o assunto. É para ver como a gente vai juntando os pontos e vai vendo, isso aqui faz sentido. Isso aqui realmente está indo na mesma linha. Você quer ver uma coisa? Você já leu How to Build a Racing Car? Não, eu quero ter esse livro. Eu quero. Eu vejo ele na estante de alguns aqui, eu fico, gente, eu preciso ter esse livro. Pega em formato eletrônico. Quando você lê aquilo, você vê que é um engenheiro que consegue projetar o carro por completo. Ele entende geometria de suspensão, ele entende rigidez monocoque, ele entende de fixação de powertrain, ele entende eletrônica, ele entende mecânica, ele entende telemetria, ele entende de absolutamente tudo. E desde os tempos ali, do início da carreira dele, de Fittipaldi, depois vai para os Estados Unidos, vai trabalhar na Lola, e volta, e trabalha com efeito solo na Indy, e traz esse conceito já para cá, e dá um pau em todo mundo, fora outras situações em que ele deu pau em todo mundo, aquela Leighton House absolutamente maravilhosa, uma pré Williams. Então, você vê que é um cara que gosta de conceber e não gosta muito de palpites muito fortes. Por quê? Ele tem uma ideia de como um carro tem que se comportar. Não é aquele cara que fala, não, pera um pouquinho, que piloto eu tenho? Ah, eu tenho o Sainz, que gosta do carro, que demora um pouquinho para entrar, e depois puxa para dentro, e ele tem que esperar o carro estabilizar para acelerar. Não. Como é que o carro tem que se comportar? Para entrar para a curva, fazer a rotação, apontar para o lado certo, e dar potência o mais rápido possível. O carro tem que ser assim. Beleza, eu vou fazer o carro assim. Se eu tenho um piloto para tocar isso ou não, não me interessa. Outra história. Exato. Por isso que várias vezes ele teve carros que não eram vencedores. Por quê? Porque o conceito do carro dele é sempre o mesmo. a dinâmica do pneu, como ele transfere as cargas, como que ele aproveita o círculo de tração. É aquela ideia. Ele hoje tem, talvez, opinião minha, o piloto dos sonhos dele depois de 94, que é um cara que toca um carro traseiro como ninguém. É um cara que pensa, ele não vira o volante, ele pensa, o carro apontou, pau! Já senta o pé no acelerador e consegue lidar com essa máquina bestial, que você dá um tapa e leva um soco. Em 94, ele tinha um piloto assim, não é? Não preciso nem dizer quem era. Pois é. E basta ver o que aconteceu entre Verstappen e Checo Pérez depois que mudou os pneus de aro 13 para aro 16 ou 18? 18. 18, né? Porque agora eles querem voltar para 16. É, 18. Então mudou de 13 para 18. Com os pneus de aro 13, o Checo Pérez conseguia lidar com o carro. Por quê? Porque aquele ombro do pneu, ele demora para entortar quando você dá as cargas. Então o carro não era tão vícios, sabe? Não era tão arisco. Mudou para o aro 18 e o pneu parou de ter essa absorção, esse, a gente fala de compliance, essa absorção de cargas e devolta as cargas rapidamente, o carro ficou absolutamente incontrolável. não é que ele seja um mau piloto, simplesmente não é o tipo de carro, não é o tipo de resposta que ele tem. Se você olhar os vídeos do Verstappen na categoria KZ, que ele foi campeão mundial, que é o kart com marcha, mas ele dava uma surra nos caras. E eu lembro que o Gaitano de Mauro foi companheiro de equipe dele na CRG, naquele tempo, de KZ. E ele falava que o kart do cara era muito, o acerto do Verstappen era muito difícil de guiar desde aquela época. Então você viu, Newey tem um conceito, se o piloto vai tocar ou não, não tem muita intenção. É aí onde faz a diferença um gênio, né? Os gênios, eu acredito que eles têm essa capacidade de se adaptar a carros mais ariscos. Você vê que o Vettel, por exemplo, andou muito bem com os carros do Newey, né? O Vettel andou bem, e você tem gênios, por exemplo, você falou da mudança de aro. O Verstappen se adaptou muito bem à mudança. E ele já vinha andando bem antes disso. E até gostou, né? E até gostou. O Verstappen já andava bem, e aí continua andando bem. O Hamilton andava bem, continua andando bem agora também. Outro gênio. É, outro gênio. Alonso e tal. Inclusive, pegando essa linha que você está falando do carro, você vira e já dá o tapa para sair, você faz aquela coisa mais arisca e brusca. Eu lembrei do seguinte, se ele for para Aston Martin, ele vai estar trabalhando ali com o Alonso, e aquela Renault do Alonso, de 2005 e 2006, era uma Renault que, é muito interessante assistir as on-boarders daquela Renault, porque não é um carro que o Alonso fazia as curvas em U, né? Bonitinho, que ele freia e vai colocando o carro levemente para fazer a curva e tal. Não. Ele ia reto e, do nada, ele virava com tudo. Aí já dava o carro, ele só fazia um V, né? Assim, era agressivo, era uma coisa, ele virava de uma vez. Talvez. O carro girava rápido. É, ele só jogava para o lado e pronto, o carro já ia. Eu até tentei replicar isso no, pegando aqui o videogame, colocando aquela Renault, mas não dá. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Para mim tem que ser naquele U bonitinho, você fazendo de boa, né? Deixa eu botar aqui, né? Vai virando tranquilo, porque o Alonso, para o pessoal entender, ele faz isso aqui, ó. Pronto. Virou. Ele fez isso aqui e acabou. Exato. Eu, na minha carreira inteira de kart, eu não suportava kart dianteiro. Que a gente falou aqui, empurra a frente. Você vira, ele empurra, e depois vira. Ele é, exatamente, é sluggish, né? Ele é lento de entrada. Eu gostava do carro que aponta. Mas até a página 2, né? Porque você guiar um kart que só tem duas rodas, e traseiro você não pode... Isso já era. É outra história. Isso é coisa para Renato Russo, isso é coisa para Sérgio Gimenez, que são os caras feras da minha época, entendeu? Não, e assim, é claro, aqui eu vou falar da minha experiência de jogador de videogame, né? Não de corredor profissional. Mas eu também gosto do carro que aponta. Eu gosto disso. Eu prefiro o carro que a traseira eu vou ter que controlar na saída da curva do que o carro que me trai na entrada. Eu prefiro. É uma preferência minha, e tem piloto que a gente sabe que prefere, às vezes, a dianteira um pouco mais solta e tal. Aí varia de cada um. Mas olhando esses casamentos de piloto com o estilo do carro, e entendendo que o Newey não faz o carro para o piloto, mas o piloto é quem tem que entender o carro, eu vejo um casamento muito bom vindo aí se realmente acontecer entre Alonso e Newey. Pode relembrar aqueles tempos de Renault. O estilo do carro, estou falando, né? O estilo do carro pode relembrar o Alonso aquele tempo de Renault. Mas, enfim... Será que ele ainda tem punch para isso? Com 40 e tantos anos? O pessoal aqui pega um pouco no meu pé, porque eu falo que idade importa. Idade importa porque o físico não é o mesmo, o reflexo não é o mesmo. Não tem como ser. Inclusive, eu tenho aqui, no celular ali, está até do lado carregando, tem alguns estudos de institutos sérios falando sobre o físico no esporte, os esportes que demandam físico. E a média é de 29 aos 32, 33, o cara está no auge. depois disso, é muito difícil. O que o Alonso e o Hamilton estão fazendo de ainda andar num ótimo nível com a idade que eles têm, é raríssimo. É raríssimo. É uma coisa, assim, extremamente rara. Você sabe o que tem de comum entre os dois? É. Eles não têm nenhuma vida fora. tirando balada, tirando, vamos dizer assim, vamos entender o que é vida. O Hamilton tem diversas atividades financeiras, econômicas e de mecenato, inclusive, que ele banca vários estilistas, ele gosta de fashion, gosta de roupa, tal, style, tal. O Alonso, a única coisa que ele vive, respira, come, bebe, dorme é automobilismo. Se ele não está na pista, ele está lá no cartódromo, ele está tocando a fábrica de kart dele, ou está tocando agora a empresa de management dele, dos pilotos, inclusive, com o Bortoleto, com vários outros pilotos. Então, assim, para você se manter por tanto tempo num bom nível, eu não vou dizer no topo, porque em alguns momentos você vê que... classificação, por exemplo. Classificação já não é mais a casa dos dois. Em corrida, no long run, eles têm uma consistência, você pega a curva de Gauss, Gauss, os caras estão aqui nesse cantinho da direita, ali, do último sigma da curva de Gauss e volta em cima de volta. Vai para o inferno ser consistente assim. Mais velocidade de pico. Ah, e outra coisa, o Alonso chega suadinho, viu? Ah, é? Ele chega... É. Ele chega... Meu, desgasta, não tem jeito. Não tem como. Essa bomba hidráulica aqui, ela desgasta também. Não tem como aguentar. Eu lembro do Schumacher quando voltou. Schumacher não suava, lembra? Eu lembro do Schumacher quando ele voltou, que assim, ele não tinha a mesma velocidade, era claro, nítido, notório, né? Ele ficou um tempo parado e tudo mais. Só que quando ele tinha a oportunidade de mostrar técnica, ali, ele dava um show, tanto é que em Mônaco mesmo ele chegou a fazer pole, ele chegou a fazer ultrapassagem, que eu lembro assim, eu falei, eu lembro que eu estava assistindo com o meu irmão, eu falei, cara, ali não se ultrapassa, que é na curva do cassino. É a do cassino. Do antigo, do hotel ali? É, que é a mais lenta, né? Ele faz uma ultrapassagem ali, não vou lembrar agora se é 2011 ou 12, que eu olho e falo, cara, não se ultrapassa ali, mas o cara tem a técnica, ele não tem o reflexo mais. Só que quando precisa da técnica, eles vão dar show, né? Eles vão dar show. É claro que o Alonso, hoje, com 43 anos, ele está melhor do que o Schumacher lá com 41, 42 naquela época. Está melhor, eu acho que ele está melhor. Fisicamente, cabeça... É, não, ele não parou de correr, né? O Schumacher parou de correr, o Alonso não, né? O Alonso, ele ficou fora, mas ele foi para outras categorias, fazer outras coisas, né? E aí ele volta e tudo mais. E eu gostaria de ver um terceiro título do Alonso, eu sou fã do Alonso, eu falo sem medo aqui no canal. Viva a panha! Então, eu sou um fã, eu falo assim, e aí você pode discordar diametralmente de mim, mas dos que eu vi pilotar, que eu acompanho consistentemente Fórmula 1 desde 2006, antes disso eu vi uma coisa ou outra. Então, desde os meus 11 anos de idade ali de 2006 para cá, o melhor que eu vi, o cara que eu acho mais completo é o Alonso. Mas isso, claro, eu não acho nenhum absurdo alguém falar Hamilton, falar Vestap, eu não acho nenhum absurdo, de forma alguma, né? Só falando assim, é um piloto que eu admiro muito. Eu acho ele fantástico, completo. Se entregar um carrinho de rolemã para ele, ele vai ser competitivo. O cara é... Compara ele com os companheiros de equipe na Toyota, naquelas duas Le Mans que ele foi fazer. Cara, o cara chegou no primeiro ano sem conhecer o carro. Ok, hoje, naquela época, né? Um LMP1, um protótipo de Le Mans, era muito comparado à tecnologia Fórmula 1. Mas, cara, você tocar vários instintes, só entra, põe pneu e anoitece, guia à noite, e consistência. Com os moleques que estavam lá faz tempo, Boemi ficou ali boca aberta, na época. O Mike Conway também. Então, o Alonso realmente é o que você falou, é um cara completo, assim, historicamente, um dos melhores que eu já vi. Se ele fosse um piloto sem boca, seria o maior da história. Tinha um cinco, seis, sete, título, né? Tinha título até. Na Índia também, a primeira participação dele, que ele lidera a corrida e abandona pelo motor Honda. Motor Honda dele dá pau. Ironicamente, ele estava na Honda também, ele na McLaren, e não estava um período muito legal, né? Ironicamente... Para você ver como é tudo político. Estava assim, é muito irônico isso, né? Mas ele tinha a chance real de vencer aquela corrida. Eu estava assistindo aquela corrida, eu falei, gente, ele vai vencer as 500 milhas de Janápolis na estreia dele. O cara vindo da Fórmula 1 e na própria transmissão das 500 milhas, os próprios narradores e tal, falando o Alonso da Fórmula 1, o Alonso da Fórmula 1 para ver como era um evento, né? O cara ali e tal. E isso fica... É impressionante. Eu fico impressionado. É uma pena que agora ele claramente já não está mais no seu melhor e Aston Martin também não tem ajudado muito, né? O carro que a cada atualização anda para trás, é um carro que eles não entendem, né? Tudo muito complexo ali. Mas aí passou... Se roubar um conceito levando o pendrive dentro do bolso do teu antigo empregador é uma coisa. Tocar esse conceito para frente, meu amigo... Exatamente. Que é o que eles estão fazendo desde 2020, né? Quando fizeram aquela Mercedes Rosa. Eles não conseguem desenvolver isso. Não tem uma linha própria. É, eles não têm, não desenvolvem. Eles copiam e não sabem como continuar a cópia, né? Como melhorar a cópia. Não conseguem. Mas aí, você falou lá no início que consegue talvez ali início dos anos 2000, anos 90, pegar um período em que três equipes estavam brigando ali mais próximas, né? Com frequência na Fórmula 1. Esse segundo semestre da categoria, essa projeção de McLaren, Mercedes, Red Bull, talvez, quem sabe, a Ferrari, né? se organizarem lá. Essa previsão te anima ou você acha que não? O segundo semestre tem mais cara de vai ter domínio de uma McLaren, por exemplo? Não, não. Eu acho que vai continuar essa bagunça pelo seguinte, daqui pra frente nós temos pistas muito diferentes. Então, você chega em Zandvoort, por exemplo, que é uma pista travada, estreita, tem pontos de alta, mas muito raros e muito artificiais. Essa reta ultra curta que segue uma curva inclinada. Não é um ponto de ultrapassagem, Depois você entra num serpenteamento, subindo as dunas e voltando no que sobrou do circuito de Zandvoort, que se fosse um antigo, que corrida que ia ser. Ele era grandão, assim, era bem rápido, era um circuito bem rápido. Muito rápido. Muito rápido e muito perigoso. E hoje, toda aquela parte bacana virou campo de golfe, mas paciência. Então, você vê essa pista travadinha. Eu comparo o Zandvoort muito a Ungaro Ring. Tirando essa reta e essa parte mais alta, o resto é Ungaro Ring. Depois nós vamos para Monza, completamente diferente. E ainda tem outras pistas. Então, vai ser um misto de pistas de baixa, média, alta. E cada uma das equipes mostrou um ponto forte num determinado ambiente. E a Red Bull se mostrou mediana em todas elas. Então, você não vê nenhuma equipe que claramente tenha o domínio de todas as disciplinas. Então, por isso que eu acho que vai continuar ainda muito bagunçado. A Mercedes continua com o problema de janela de temperatura de pneu. Muito estreita. Ficou um pouquinho mais larga. Tem aquele componentezinho em cima da suspensão dianteira que ninguém me diz o que é. Os caras tiveram que fazer uma bolha em cima do bico. Que diabo é aquilo? Parece que a FIA passou e diz que está tudo bem. Então, provavelmente, é um elemento de suspensão mecânico. E também teve o problema da frenagem diferencial. Alguns dizem que... Está tendo agora. Exatamente. Então, as equipes estão lançando mão de toda a sua genialidade. Eu acho ótimo quando aparece esse tipo de coisa e a FIA tem que intervir. Porque isso prova que os caras não dormem. Eles ficam 24 horas por dia olhando o que tem entre cada duas linhas do regulamento para ver o que encaixa ali. E essas quatro equipes, elas estão tentando se encontrar numa situação em que elas têm que parar de investir. Porque já já você desenvolveu o carro em 2026. E é diferente. É muito diferente. Me desagrada profundamente aquela aerodinâmica ativa, entendeu? Que eu lembro do Ericsson com a asa traseira travada em Monza e começa a me dar arrepio. Aquele bate feio, né? Exato. Ele gira na freada da primeira variante e sai capotando. Se me trava uma asa dianteira aberta, o cara sai reto e chapa a barreira. Então, assim, tem que ser um negócio muito bem desenvolvido. E mesmo assim, cara, me dá uma saudade de ver os caras passando em freada. Eu só vejo passar em DRS. É muito difícil. E quando tenta, é aquela ultrapassagem atabalhada do Verstappen em cima do Hamilton. Eu falei, meu Deus do céu, que cara fez isso aí? Quando não passa no DRS, é só batendo, é só passando por cima. Então. Mas aí, aí a gente tem um combo. Eu achei fantástico você falar isso, porque aqui no canal eu falo muito, muito disso. Eu dou meus xiliques aqui, eu brinco, eu dou meus xiliques aqui sobre alguns pontos. Eu já vi alguns. O que eu acho mais interessante é que o combo da Fórmula 1 atual é totalmente o oposto do que era a Fórmula 1, por exemplo, se a gente pega há 10 anos, 15 anos, 20 anos. É claro, eu não quero ser saudosista demais com os V10, que é uma coisa maravilhosa, é uma sinfonia, é uma sinfonia aquilo ali. Mas o combo hoje é o seguinte, os carros são gigantescos, gigantescos. Então você bota o carro lado a lado, eu estava até hoje aqui para editar um vídeo, eu estava vendo aquele comparativo da Red Bull, que ela fez um videozinho especial do Verstappen com o RB20 e tem o Coulter com o RB1. E assim, o RB1 parece de brinquedo, perto do... É um carrinho, é um carrinho perto do RB20. O RB20 é o dobro dele, é uma coisa absurda. E aí os carros são muito pesados, que também atrapalha muito. Você tem um carro que freia a 50 metros da curva, então tira a possibilidade de uma disputa na frenagem, coisa que também eu bato na tecla que eu falo, eles precisam dar um jeito de colocar um freio que seja seguro, mas que os caras freiem a 100, 150, 200 metros da curva, porque senão, daqui a pouco nem vai estar mais freando para fazer curva. Não dá, não tem disputa. E aí você tem o DRS, que prejudica muito isso, tem as tais punições, que aí é uma coisa que eu pego no pé de vocês ali nos comentários, viu? Assistindo F2, F1, F3, ali com vocês, eu pego um pouquinho no pé, porque eu não gosto das punições, eu acho que a maioria é desnecessária, na minha opinião, respeito, claro, o pessoal aqui no canal até fala que eu pego muito no pé do Max Wilson, porque o Max Wilson, é, porque ele fala ali, olha, de acordo com o regulamento, é assim, assim, assado, né? E não é nada contra o Max em si, eu só discordo da opinião de que, pô, tem que punir todo mundo, eu não gosto disso. O problema, o problema, Matheus, é o seguinte, olha a defesa, olha a defesa. Não, vamos ver o caso do Max, o Max trabalha ali na Porsche Cup, sim, sim, tá? Que é uma categoria, principalmente de, gentleman drivers, não são caras profissionais, são caras que conseguiram atingir um bom nível de vida e hoje podem bancar aquilo que eles queriam ter feito quando eram moleques. Então, assim, eles não são absolutamente profissionais, eles não têm o domínio absoluto da máquina que eles estão tocando, ninguém tem, mas vamos dizer assim, que eles estão ali com 70, 80% do domínio da máquina. Se não tiver regra clara, vai sair alguém machucado e um daqueles que sai machucado é uma encrenca jurídica absurda. Então, o Max vem desse meio. Eu, por exemplo, eu escrevo o Regulamento Nacional de Carte, tá? Na parte desportiva e na parte técnica. A parte técnica, eu crio e redijo com a consultoria de várias pessoas, a gente tem um colegiado, né? Inclusive, a gente consulta bem o mercado. A parte desportiva, eu escrevo, mas eu recebo os inputs. E depois, a gente tem que fazer cumprir. Hoje, no Campeonato Brasileiro de Carte, você tem uns 14 comissários desportivos, você tem 35 câmeras espalhadas pela pista, você tem um VAR que tem umas 10 telas e você tem que fazer cumprir. O que está escrito no regulamento não pode ser renegado. Não, com certeza. Não tem jeito que está escrito. O segredo está em escrever algo que não destrua o esporte. E aí é que está se falhando. Na Fórmula 1? Muito, muito, muito. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Por exemplo, Nascar. Nascar é o negócio mais raiz que existe. Eles tiveram que intervir depois da prova de Richmond. É Richmond? Que o Austin Dillon simplesmente saiu varrendo dois ali. na última volta ele jogou. Aquela no muro lá? Isso, que ele jogou. Não, ele precisava ganhar a prova para ir para o playoff. Porque ele não tinha pontos conscientes. Ele estava em segundo quando entrou na última curva. Ele deu uma panca. Ele não deu um bump and goal, ele não deu uma empurrada, ele não desequilibrou o Joe Logano. Ele deu uma porrada na traseira do Joe Logano, que foi para a parede. Aí o Danny Hamlin passou ele por dentro, ele veio e enganchou do Danny Hamlin e mandou ele para o muro também. Ele deliberadamente bateu nos dois. Deliberadamente. Bateu nos dois. Então a Nascar foi lá e interviu. Meio que dizendo assim, você pode jogar um, dois não pode. Mais ou menos isso. É interessante, é uma visão interessante. Agora, quando você começa a proibir pilotos de se tocarem, de baterem em roda, de disputarem de uma maneira um pouquinho mais dura, quando você proíbe sinal de mão, sinal de mão, cara, assim, esses caras, eles aprendem a fazer isso desde o kart cadete, desde o mini 60. Os moleques saem do kart e vão tomar mamadeira. E desde aquela época, eles aprendem a arte da intimidação, porque é um jogo psicológico. Eu já vi a Sofia Flosch mandar um dedo. Entendeu? E assim, não interessa ser homem, ser mulher, qual é a opção? É um jogo de intimidação. Quando você começa a proibir isso, perde o sentido absoluto desse esporte. Mas uma coisa a gente não pode negar, tá escrito, tem que ser cumprido, senão vira azul. Não, eu concordo que o regulamento, ele fala uma coisa e você tem que cumprir, que é um outro problema também que tem na Fórmula 1, a consistência da aplicação do regulamento esportivo. Porque o técnico, ele é preto no branco e não tem como fugir. Mas o esportivo é uma bagunça. numa corrida você pune e na outra acontece a mesma coisa e não pune. Aí numa corrida você dá uma punição de 5 segundos, na outra é de 10, pra uma situação parecida. O cara botou o pneu na grama pra ultrapassar, ele é punido, sendo que ele perdeu tempo. Assim, são coisas que, que nem você tá falando, mata o esporte, né? E eu fico indignado com isso. Quando o cara vai ultrapassar, ele faz uma ultrapassagem belíssima por fora, mas porque ele tocou o pneu na linha branca. Aí não pode. Aí não sei o quê. Ah não, gente, por favor, por favor, né? Assim, é um preciosismo, inclusive fica a dica aí quando você for redigir o regulamento esportivo. Libera, só não pode machucar. liberou, se quiser ir na arquibancada, pode ir. A gente só coloca track limits quando tem um risco de pancada muito sério. Fora isso, não existe mais track limits no kart brasileiro. Aí, olha que notícia maravilhosa. Pois é, porque se você não consegue controlar track limits de 20 carros, que dirá de 400 inscritos. Corrida atrás de corrida. A gente chegou a fazer 85 corridas no mesmo dia, porque são 20, 20, estamos em 25 categorias. Nós fizemos 85. Imagina controlar track limits disso aí. Não, track limit é a parede, amigo. É, eu penso assim, por exemplo, Zandvoar agora, Zandvoar tem brita, tem grama, é um circuito que nesse aspecto é bem raiz, que a gente gosta de falar. Não tem porquê você ter track limits ali. Se o cara foi pra grama ou pra brita, ele já perdeu o tempo dele, ele já... Ele se prejudicou. ele já se prejudicou. E se ele conseguir ultrapassar usando a grama ou a brita, legal, porque ele está perdendo tempo e ainda consegue fazer a ultrapassagem. né, mas a Fórmula 1... Você já viu a Nascar e a Indy no Circuit of the Americas? Ah, eles vão lá, a primeira curva, eles vão lá no... quase fora do autódromo, lá e voltam. Lá e bora, virou pista, tudo que é área de escape, virou pista. Aí a Fórmula 1, é, tem aqui, agora tem a faixa azul, antes da faixa branca, olha, ah, pelo amor de Deus. Essa faixa azul é, é, eu só não vou citar aqui palavras porque, né, mas essa faixa azul é de lascar. Meu amigo, essa faixa azul é uma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei indignado num nível quando eu vi essa faixa azul, porque, gente, é, é, não tem lógica. Eu lembro que em 2021 teve aquela polêmica logo na primeira corrida no Bahrein, né, de que, ah, passou por fora, o Verstappen passou o Hamilton, o Tomás do Remco, passou, passou 30 vezes lá durante a corrida, é, passou, não sei quantas vezes lá e aí depois quando o Verstappen passou não podia, porque realmente no meio da corrida mudaram o negócio e eu, e eu fico, se eu já acho ruim mudança de regulamento no meio do campeonato, quanto mais no meio da corrida. Aí, aí, aí é uma coisa impressionante, mas o, aí falaram, né, não, a partir da próxima temporada vai ser linha branca ou limite de pista. Já definiu uma coisa mais interessante, beleza, você já tem um padrão agora, só que ainda assim, convenhamos, não é o, sabe, tá tirando o espetáculo, tá tirando o brilho, quantas disputas a gente não poderia ter se os pilotos não fossem inibidos, né, eu até falo o seguinte, o Daniel Ricciardo na Renault, ele ainda dava aqueles mergulhos, né, que são bem característicos dele, ele dava muito, aquele é o, the last of the late breakers, né, é, aquele, ele vai assim, o cara freou na placa de 100, ele tá freando na de 20, ele vai lá dentro e freia, e depois que ele tocou, não vou lembrar em quem agora, ele teve um toque roda com roda, lado a lado assim, com o adversário, é, ele foi punido, eu lembro disso, ele foi punido, e, quantas vezes agora a gente viu o Ricardo fazer isso, de lá pra cá? não faz mais, não faz mais, não faz, não faz, acabou, ele não faz mais, e, e, inibiu o piloto, você tirou do piloto uma característica belíssima que ele tinha, de frear lá dentro, e, e fazer a ultrapassagem, disputar a posição, e aí junta esse pacote tudo que a gente tá falando, é carro gigante, pesado, track limits, não sei o que, e, enfim, são coisas que, que realmente, eu não gosto, eu fico lembrando, às vezes eu vejo umas on-bots, por exemplo, Schumacher ali na Áustria, em 2001, 2000, alguma coisa assim, ele ia também naquelas, na, na, que vem, você vem de uma reta rápida, pra fazer uma curva lenta, ele ia lá fora, ele ia lá fora, tal, e aquele som do V10, e aquela câmera meio antigona, que, que, que não acompanhava, ficava tal, você viu o trabalho do piloto, cara, nossa, mas aquilo é o ápice, pra mim aquilo é o ápice da Fórmula 1. Vamos fazer um exercício? Vamos. Vamos criar, vamos criar um regulamento técnico, que, que, a gente vai citar um problema, e vamos criar um regulamento técnico, agora. Pra solucionar. Vamos, vamos ver. Vamos criar um Fórmula 1 novo, agora. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Numa freada, hoje, quanto tem um carro de, de Fórmula 1? Quatro metros? Cinco metros? E... O, o Daston Martin, que veio aqui em Brasília, eles falaram que batia seis. Quase seis metros. Então, pra você ter uma ultrapassagem, definitiva, você tem que frear, seis metros à frente. Vamos dizer assim? Sim. Tá? Então, vamos lá. Você freou e botou o carro seis metros. Pronto, emparelhou. Seis metros. Só que em cinquenta. Já é quarenta e quatro já aí. Exatamente. Quando o carro tinha quatro metros e meio, já era difícil. Muito bem. em que veículo normal, de venda normal, de venda em massa, você encontra freio de carbono? Carbono, carbono. Que eu saiba... Pastilha de carbono, destino de carbono. Que eu saiba nenhum. Qual é a relevância dessa porcaria? Nenhuma. Certo? Troca esse negócio por freio. Não vou dizer de aço, tá? Mas, tá? Freio de cerâmica, pastilha sintetizada. Já vai tirar pelo menos quarenta por cento do desempenho do freio de carbono. As distâncias que eram de cinquenta, vão passar a ser setenta e cinco. Cem. Pra você frear seis metros na frente, em cem, já fica mais fácil. É outra história. Muito bem. Outra coisa que é absolutamente irrelevante, por mais apaixonante que seja, a aerodinâmica extremada desses carros. Se você olhar os perfis de asa, só tem jeito de você criar um negócio desse através de um CFD com um programa retroalimentado. Você coloca uma força, ele te sugere uma modificação, ele mesmo simula, sugere outra, e aí sai... Aquelas asas não podem ter saído da cabeça de uma pessoa normal. Tem muito de IA dentro desse negócio. Quer mudar? Muito bem. Asas com corda, perfil de asa constante, da raiz até o endplate. 2009 não era assim, se eu não me engano? Era mais parecido. Talvez olhando de frente, você via a asa traseira fazer uma pequena curva, assim, olhando de frente. Mas de lado, o perfil era constante. Você limita, e você também elimina um pouco desse problema da interferência do carro da frente, do carro de trás. Essa perda de aderência na frente, que essa asa dianteira móvel quer resolver. Eu tenho lá minhas dúvidas de que vá com cima. Entendeu? Então, vai lá, dois pontos muito sérios. Muito bem. Por mais que eu goste dessa parte de totalmente eletrificada, quanto mais eletrificado, melhor. Discordamos aqui diametralmente. É, é, é. Mas, assim, eu acho, por exemplo, que o carro elétrico, só uma parte, o carro elétrico, ele vai ser muito importante nos meios urbanos, mas não como o carro próprio. Timesharing. Você pega o carro num estacionamento, vai até onde você quer, deixa o carro lá. Outra pessoa vai pegar aquele carro. Para voltar, você pega um segundo carro. Esse tipo de coisa vai ser muito importante nos meios urbanos, porque você tira a geração de gases nocivos onde tem mais gente. Não, entendi. Nisso eu concordo. No meio urbano, eu concordo. Só não concordo na Fórmula 1. Exatamente. Então, Fórmula 1, ela tem que gerar tecnologias representativas, significativas, mas até um determinado ponto. Porque a Fórmula 1, hoje, é um show mundial com uma base de clientes cada vez maior, cada vez mais jovem, que está querendo ver lá show, disputa. É o coliseu romano. Os caras querem ver sangue. Os caras querem ver carbonicina. Pedaço de carbono sendo espalhado. Entendeu? Muito bem. barulho. Motores de combustão ou híbridos em que a parte elétrica não seja tão representativa. Porque hoje o cara tem que ficar gerenciando a bateria, aí ele gasta aqui, mas na outra o cara gastou a bateria. Cara, pelo amor de Deus. Onde está o divertimento disso? Entendeu? Então, você está vendo. Nós já mexemos no freio, mexemos na aerodinâmica, já vamos mexer em powertrain, e o que mais me irrita, você consegue lembrar o formato do monocoque da Ferrari, do monocoque da Mercedes, do monocoque da McLaren, do monocoque da Red Bull? Não. Então, por que essa peça não é comum? É verdade. E a Liberty, desde que assumiu, tem colocado peças padronizadas, em algumas peças. Mas muito tímido. Muito tímido. Eu entendo que caixa de câmbio, o invólucro, seja importante para a geometria de suspensão. Porque os picapes de suspensão, os pontos de fixação dos braços, estão ali, e a torção do conjunto faz diferença para aumentar o compliance. Ok. Tem que ser personalizado mesmo. Exato. Mas o monocoque, ele tem que ser uma célula de sobrevivência, todos passam pelo mesmo crash test, e você, tendo essa liberdade de cada um fazer o monocoque, você só vai aumentar a diferença técnica das equipes. Porque cada monocoque tem a guia aerodinâmica para o conceito aerodinâmico do carro todo. Se você transformasse essa peça em uma peça única, fabricada por uma única empresa que não fosse nenhuma das equipes, da Lara, por exemplo. Põe na mão da da Lara, tudo bem, a da Lara faz o carro da Haas, ok? Mas pega outro. É, pega a Tatus. A Tatus é quem faz os Fórmula 4. Monocoque e Fórmula 1. Tudo a Tatus. Cara, imagina a redução de custo que ia dar um negócio desse. como seria mais fácil uma equipe entrar na Fórmula 1 com o monocoque padrão, tivesse todos os parâmetros ali de montagem, de troca periódica, quantas horas de uso, tal. Como é na Fórmula 2? Como é na Fórmula 3? Diferencia por todo o resto. Diferencia por o trem e suspensão, esse tipo de coisa. A monocoque, sabe, é uma heresia. Para mim, é uma heresia. Eu acho que eles deveriam ser mais agressivos nessa parte de componentes comuns a todas as equipes. É um pensamento interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nessa do monocoque, não, realmente. Se for ver para esse lado, a redução de custo, ainda mais numa era de teto orçamentário, é importante, querendo ou não. Também, uma padronização desse quesito aerodinâmico, que você fala também, desse design final que você vai ter, baseado no monocoque. É interessante isso. Achei uma boa ideia, sim, acho legal. Porque também, uma das coisas legais da Fórmula 1 é o desenvolvimento. O que cada equipe faz, como você falou agora há pouco. Os caras acham uma solução aqui, outra ali e tal. Eu acho isso também fantástico. O cara parece com um carro totalmente diferente, um bico diferente, uma coisa, uma solução, acho isso legal. Mas tem coisas que podem ser padronizadas, eu concordo. Deveria ser mesmo. É, exatamente. Eu achei uma boa ideia. E assim, é bom ver que a gente concorda, sim, que é necessário mudar muita coisa. E o regulamento de 26 não agrada. É, né? Eu também costumo falar aqui que ele foi feito para tentar diminuir a cagada do regulamento de motores. ele foi nessa via, nessa ideia. Tem que tirar o arrasto aerodinâmico porque o motor é uma... É, exatamente. Exatamente. E não foi por falta de aviso. Já tem pelo menos um ano que está sendo avisado isso, que já tem chefe de equipe falando e tudo mais, falando, olha, nas simulações o negócio não está legal. Isso aqui está parecendo que no meio da reta de Monza vai perder potência. Imagina, cara, no meio da reta de Monza ao invés de ganhar velocidade, está perdendo. Aí tira a Monza do campeonato. do calendário. Começa a ter essas soluções, né? É, é umas coisas meio bestas que inclusive você me lembrou que eles estão querendo fazer rodízio com spa que para mim, para mim isso é uma heresia, fazer rodízio com spa, mas tudo bem. Aí, papo para um outro vídeo, mas, inclusive aqui já está dando, chegando aqui o nosso tempo. Então, Molina, eu vou pedir aqui para você, então, aquela coisa de praxe. Você já está acostumado a fazer isso, mas eu quero pedir aqui um seu palpite para campeão de 2024 de construtores e piloto para a gente poder caminhar para o final aqui. É, fica muito difícil fugir da aposta em Max Verstappen, se você olhar, ele não ganhou as últimas quatro corridas, mas ele foi um dos que mais marcou ponto e ele continua na liderança, mantendo essa distância e vai aumentando pouco a pouco, aumenta um ponto, diminui dois, aumenta três. Então, muito difícil tirar o título do Max esse ano. Mas esquece construtores para Red Bull. Não tem como. A chance que eles tinham era ter abrido mão do patrocínio da Claro. Não abriram. Então, não tem que segurar o Tcheko Pérez ali por mais um tempo. E minha aposta, se o Estela conseguir manter Norris e Piastri pianinhos, McLaren campeão de construtores, mas está me cheirando um atrito cada vez maior, porque o marvado ali é o Piastri. Concordo. Ele vai comer o outro com pão. Eu também estou achando isso. Eu acho assim, o Norris é um ótimo piloto, eu gosto do Norris, mas eu acho que o Piastri tem mais aquele sangue frio do cara que você olha e fala, esse aí vai ser campeão mundial, esse moleque. Esse moleque... É o tubarão maco, né? Ele vem... ele sente uma gota de sangue a não sei quantos quilômetros e vai atrás. É... Eu costumo dizer aqui, o Piastri, depois do Verstappen, foi o primeiro a chegar com o selo de prodígio na Fórmula 1. Os outros chegaram com o selo de promessa. Ele chegou de prodígio. O negócio é diferente. Você viu que ele é frio? Não, ele é frio. E agora ele falando, né? Que ele pilotou aí machucado recentemente. Com estela quebrada. É, machucado. E você fala, pô, se ele fez isso, ele tá evoluindo na temporada, você vê que ele tá mais pau a pau ali com o Norris, coisa que no início ele não tava tanto. Ele, moleque ali, é assustador. Se a geração, eu acho que a gente tem sempre aquela mania de falar mal do atual pra exaltar o passado, né? Mas eu vejo que a geração da Fórmula 1 atual, por mais que sejam poucos pilotos, sejam 20, num geral, nós temos muitos pilotos capacitados ali de alto nível. De alto nível. E esses moleques prodígios aí, você tem um Verstappen que já se pagou, né? Já alcançou aquilo que se esperava dele. O Piastre vindo aí com tudo. Você tem pilotos também de alto nível que você vai ter Leclerc, vai ter Russell, vai ter o Norris, vai ter talvez aí o... Deixa eu puxar na memória aqui quem tá faltando nessa lista. O Albon é um ótimo piloto. Enfim, você tem pilotos aí, sem contar os outros dois, os dois veinhos que também não precisa dispensar apresentações, né? O Alonso e o Hamilton dispensam apresentações. É um dos melhores grids que eu já vi, confesso, né? E eu até falo pro pessoal aqui, uma coisa é a gente exaltar com razão o passado. Pilotos fantásticos, épocas fantásticas, etc. Mas achar que naquela época que a Fórmula 1 tinha 30 carros no grid, que metade daquele grid era bom, é um pouquinho de exagero. Ah, não, não é. Não era bem assim que funcionava, você tinha os gênios ali, mas você tinha um monte de cara também que tinha muito journeyman ali, né? Um amadorzão ali que conseguia brincar. Mas enfim, é isso. Morina, antes da gente encerrar, eu quero perguntar pra você, vou até colocar você em tela cheia, conta um pouquinho aí da história desses troféus aí atrás de você aí, ó. Troféus, capacete, é, aí, ó. Então, eu comecei a correr de kart em 93, né, eu tava já na faculdade, tava no ITA, peguei uma bolsa de iniciação científica, por quê? Porque eu gostava de fibra de carbono? Não, porque eu peguei o dinheiro e comprei o primeiro chassi de kart. E de lá pra cá, assim, esse ano eu fiz uma corrida oficial, então, praticamente não parei, desde 93 até 2024. Eu tenho quatro títulos estaduais, né, eu fui campeão paulista duas vezes, fui campeão da Fórmula Parila duas vezes, tenho alguns títulos locais, Granja Viana, tenho 500 milhas de kart, então, tem aí uma história bem grande, mas de uns tempos pra cá, eu tô colocando outro tipo de lembrança, que são as medalhas de participação dos campeonatos brasileiros e Copa do Brasil como organizador, né, porque além de escrever o regulamento nacional de kart, eu também sou comissário técnico, então, eu participo das vistorias, né, e tem, inclusive, ela fica difícil de enxergar, mas tem ali uma medalha comemorativa da FIA, que nós organizamos o maior campeonato de kart do mundo em número de inscritos, que foi o Campeonato Brasileiro de 2021, ali em Santa Catarina, no Beto Carreiro, com 540 inscritos, somando todas as categorias. Então, meus troféus agora, eu ganho com a diversão dos outros. Eu lembro de ver uma matéria sobre isso, sobre o recorde dos 540 inscritos, eu lembro de ter lido isso na época, é realmente impressionante, e é muito legal. Esse ano a gente bate. Bate? Esse ano a gente bate. Bate 600, será? Eu acho que sim, porque o campeonato, a fase de quatro tempos, né, dos karts F4, vai ser em Birigui, vai ser no estado de São Paulo. Rapaz, Birigui. Birigui. Birigui do Rock Goal. Eu lembro do Rock Goal. Mas aquela pista é fantástica, fica perto do Paraná, fica perto de Santa Catarina, os grandes Mato Grosso, os grandes centros do kart F4, estão próximos. Então, eu acho que a gente vai estourar. E a parte de dois tempos vai ser em Londrina, que a pista foi completamente refeita. Asfalto, Zebra, está perfeita. Então, eu acho que essas duas séries foram muito bem escritas. Esse ano a gente bate os 540. Rapaz, tomara, eu vou ficar no aguardo aí do recorde. E quando eu for para São Paulo, eu vou te chamar para um kart para eu te jogar para fora da pista. Não, não, eu sou comissário técnico muito historiante. Não, não, não. Você jogar para fora da pista. Deixa eu consertar minha M aqui primeiro. Não tem, como eu fiquei sabendo aí por alto, não tem muita regra. Então, eu vou aproveitar para passar por cima. Não, mas, você tem que vir aqui em casa quando você vier para São Paulo. Ah, não, então já estou me convidando. Já estou me convidando. E, não vai demorar muito não, já te avisando, viu? Eu estava aí agora há 10 dias, 10 dias não, há 5 dias eu estava em São José dos Campos aí do lado e passei em São Paulo rapidamente, né? Mas eu acredito que até o final do ano se der tudo certo no meu planejamento, eu estou aí, viu? Batei. Boa! Aí você vai... Vem para cá, vamos fazer uma janta aqui em casa. Vamos, vamos. E depois levar para o kart. Mas aí... Pertinho da Granja Viana, mora no final da Raposo Tavares. Rapaz, e olha só onde geralmente eu fico hospedado em São Paulo, na Granja Viana, de frente para a Raposo Tavares. Só para vocês terem uma noção. Felipe Giafone banca umas baterias para nós. Aí já... Ih, rapaz, já está com o esquema todo feito. Mas eu quero agradecer demais, Valina, foi um prazerzaço. Eu adorei o nosso papo aqui, foi muito bom, muito bom mesmo, a gente passou por várias coisas. Eu fico muito feliz porque para mim é conhecimento adquirido, eu vou absorvendo aqui, né? Eu gosto muito desses papos e eu quero te agradecer, dizer que vai aparecer mais vezes, com certeza, vou convidar outras vezes. E quero também agora, para encerrar aqui, pedir para você falar para o pessoal onde pode te encontrar, rede social, seu trabalho também, fica à vontade. Então, eu tenho o Instagram, que é o arroba Rick Molina, eu tenho o X enquanto ele durar, porque a coisa está meio feia, né? É. Mas principalmente, nas nossas transmissões do Banco de Esportes, tá? Hashtag Supermotor, hashtag F2 no Banco de Esportes, hashtag F3 no Banco de Esportes, hashtag Fórmula E no Banco de Esportes, hashtag quase tudo de automobilismo no Banco de Esportes. Mais certo vocês me encontrarem lá, porque todo final de semana a gente está batendo ponto nas transmissões. Está aí, pessoal, com certeza, agora já vai saber, quer dizer, quem não sabia, né? Porque, convenhamos, difícil não saber onde encontrar, muito difícil não saber onde encontrar. Mas, muito obrigado Molina, obrigado a você que tirou o seu tempo aí nessa, eu acho que quase uma hora de bate-papo aqui. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, aquele ritual que vocês já conhecem muito bem. Eu estou aqui, inclusive, com a camiseta da nossa patrocinadora aqui, a Padoc BR, que você pode adquirir lá no site. Deixa eu levantar aqui para poder mostrar. Aqui, ó, Race Day, Quality Day, Practice Day e tal, né? Fazendo a referência a sexta, sábado e domingo. E o pessoal pode colocar lá o cupom RESSACF1 para estar tendo desconto e frete grátis também. Então é isso, muito obrigado Molina, obrigado a vocês, RESSACF1